Hoje é o quê? Cidade negra Ivete, vamos cantar Ivete 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 é o quê? Hoje tem, vamos cantar Ivete, vamos cantar Ivete Vamos cantar Ivete Vamos cantar Ivete Essa aqui também é boa Nossa! Isso! Isso! Vai! Vai, vai! Foi a ter muito tempo Mais um filho e mais forte Muito caro, brincadeiro Eu a vida sempre Seguia como um sonho E o olhar de vermelho Mas o mundo foi rodando Nas papas do meu canal E nos sonhos que o meu sonhão A liga do Iterian A liga do Iterian A liga do Iterian Até com o dia